O Palácio de Buckingham publicou no site oficial da monarquia britânica uma nova vaga de emprego. A realeza está em busca de um assistente de limpeza. Entre as funções do novo funcionário da residência oficial da rainha Elizabeth II está o cuidado com as joias, a execução dos banhos reais e a organização dos serviços de chá. O salário pode chegar a 14.400 libras, algo em torno de 57 mil reais. Os benefícios do futuro felizardo incluem alimentação e alojamento. O anúncio na página da web também informa que o profissional vai trabalhar próximo aos membros da família real e, portanto, deve ser capaz de manter a confidencialidade. Mas vale um aviso a quem já se animou com a nova oportunidade. Nessa terça-feira, legisladores britânicos convocaram a realeza a reduzir os gastos com a manutenção dos palácios reais. Segundo o relatório do Comitê de Contas Públicas, as finanças da monarquia registraram um prejuízo de 2,3 milhões de libras entre 2012 e 2013.